O Chupacabra deve estar perto. Eu acho que os Chupacabras estão com o pé grande. O pé grande tá por aí, seguindo o Chupacabras. Ganhando o lanchinho grátis. É disso que a gente precisa, gente. É isso aí. Ei, peraí, peraí, para o carro, para o carro. O que foi? O que foi? Paraí, peraí. Alguma coisa na traseira, na traseira. Quem, quem, o que é? Eu não sei o que era. Eu só sei que tinha presas enormes. Estamos indo nos encontrar com o Trapper. Aí eu sinto o carro balançando, ouço um barulho alto, e viro, e só o que eu vejo são as presas, bem na minha cara. Para o carro, Willie! Para o carro, Willie! Tinha alguma coisa na traseira do carro. Foi para que lado, Burke? Não, eu virei e olhei para o vidro traseiro. Ele estava bem ali. Eu só vi as presas. Droga! Bem na minha cara! Pensei que tinha sido um gajo.